Pessoal, chegou mais pra gente da Rodriguesia venusta, tá? Eu queria abrir um parênteses aí, gente, se vocês prestarem atenção, que essa daqui ela tá bem maior do que aquele vazinho pequenininho que sempre vem. Então vai tá lá no site como Rodriguesia venusta encorpada, tá? Olha que coisa linda, gente, tá bem encorpadona, tá uma toceirinha, é planta já adulta. Essa orquídea é conhecida popularmente como véu de noiva, porque ela dá cachos e cachos de flores brancas, muito linda, tá? Pronta pra florescer, gente, chegou aí na casa de vocês, acertou o cultivo, logo tá vindo floração. Aproveita, tá? Fica atento, pessoal, porque lá no site tem dois tamanhos, tá? Aquela mais baratinha não é essa, tá? Aquela lá é a menorzinha. Também, uma ou outra do lote da menor tá vindo flor também, tá bom?